O Frente a Frente, entrevista a Clô Barcelos. Ela fala sobre a festa da leitura e sobre o mercado editorial de livros. A gente, comparando isso com um evento consolidado, como a Feira do Livro de Porto Alegre no segundo semestre, nós temos uma avaliação muito positiva. O diferencial é exatamente o acesso e a valorização da mediação. O livro é qualquer formato, o que importa é o que ele traz, etc. O que eu acho é que a realidade brasileira, colocar à disposição a tecnologia é muito complicado. Frente a Frente, nesta quinta, à meia-noite e trinta.